M.K. não para me dar aqui a frente o irmão Arolde Oliveira e a Marina do grupo M.K. Deixe-se aplaudir, seu Senhor. Eu não quero frustrá-los. Não quero decepcioná-los. Mas eu tenho também fé de que se Deus quis, Ele vai me capacitar também. Mas é preciso de oração. E eu peço então a todos orações. E eu fico muito feliz de mais uma vez, mais um ano, poder estar aqui com vocês para ser abençoado pela palavra. Porque a coisa mais bonita que existe e mais generosa é a palavra de Deus na nossa vida. Então que vocês também possam ser abençoadas mais uma vez. Senhor em nome de Jesus nós cobrimos a vida do Arolde agora eu sei que ele está agora como senador mas eu sei que primeiro ele é teu. do ar e beber e tudo o que eu quero é te adorar e mergulhar nesse amor. Oi pessoal, sabe onde eu estou? No Profetizando as Mulheres 2018. Mais uma vez, né? Com certeza a MK está aqui presente para te mostrar tudo. Sabe por quê? Porque a MK não para. Eita glória! Em Tua presença A abundância de vida Em Tua presença A tristeza solta de alegria Em Tua presença Eu quero ficar aqui Diga, pega, eu vi Só pra adorar a Ti Foi pra isso que eu nasci Foi pra isso que eu Em Tua presença A água mais pura Do vinho mais doce Da rosa cheirosa Do rio da vida Da paz que excede A intensidade da ação de Deus Na tua vida Depende se você é infértil ou estéril Tem gente que é infértil E vai continuar sem dar fruto Porque não faz nada Pra frutificar Tem gente que é estéril E só tá esperando o tempo de Deus Do milagre chegar Porque eu vou te falar uma coisa Deus age na esterilidade Deus age quando você não pode Eu não consigo Eu não posso Não dá Deus fala Então agora chegou a hora De eu mostrar pra todo mundo O Deus que você serve O nome de Jesus vai ficar mais famoso Por causa do que Ele vai fazer No ano do esterilidade Dá-me beber Da água mais pura Do vinho mais doce Da rosa cheirosa Do rio da vida Da paz que excede A minha alma Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos, meu amor Dá-me filhos Dá-me filhos, meu amor Dá-me filhos, meu amor Foi o clamor De uma mulher O seu nome era Raquel Tinha tudo o que qualquer pessoa Mais uma conferência Que nós temos o privilégio De participar Dessa parceria Que tem a AMK A Rádio 93 Com o ministério Do pastor Emerson Da Fernanda Brum Da igreja Que eles presidem Que eles organizam Eu fico muito feliz Porque estou Mais uma vez Participando Aqui Desta conferência De mulheres Que é sempre Tão bem sucedida E como falou O pastor Tiago Brunet As mulheres Realmente São diferenciadas E nós temos Que entender Dessa forma Então nós Pretendemos Nos próximos anos Continuar Consolidando Essa parceria Mas para a honra E para a glória Do Senhor Quem já avisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Quando estiver Para a glória A glória De Deus Quem já avisou Eu confio em Ti Se for pra doer Eu consigo entender Que tudo tenha um propósito Só posso agradecer Pelo sim e pelo não Por minha vida Pelo mal Tendo ponto Tendo muito Por Tua provisão Se não aconteceu Eu Te agradeço Deus Mas se acontecer A religiosidade hipócrita Pela falsa justiça Oh Deus Nós denunciamos Diante do Senhor Nosso próprio pecado Choramos por ele Senhor Glória 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 Gente, a conferência Profetizando as Mulheres Foi a melhor De todos os tempos Muita gente boa Teve por aqui Claro que você Trouxe sua família E eu tive convidados Muito especiais Como os proletores Que passaram no púlpito E também convidados Ilustres Como Harold Como Andréa Maia Toda a equipe Da 93FM Marina de Oliveira MK Music Que não para Isso mesmo Você está aqui no MK Não para Tudo Sinto Sinto Tchau, tchau.